Olá meu amigo, olá meu amigo do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala comigo, vamos abrir um presentinho aqui, ganhei lá do meu amigo Jota. Olha de onde que veio aqui, ó, João Neto de Oliveira. Veio lá de Barbalha, no Ceará. Eu já fui para Barbalha, hein? O que será que tem aqui dentro, né? Bom, vindo do Jota, da família Jota, obrigado aí. A família Jota, Caçadores de Aventura. Eu vou colocar aqui embaixo, depois aqui, o canal deles aí, da família Jota, Caçadores de Aventura. Se inscreva, deixa aquele like e vamos, vamos, direto as pedrinhas aqui, vamos abrir para nós ver as pedras. É, deixa eu, já vou deixar aberto aqui para depois eu volto com o vídeo aí. Olha só, o João Neto caprichou, hein? E também eu gosto de ganhar presente. Quem quiser mandar presente para mim, pode mandar, viu? Pode mandar que eu estou aceitando o presente, hein? De todo mundo. Enquanto o perigoso não ficar pronto, né? A gente fica mostrando os presentes dos amigos da gente aí. Isso é muito importante. Nossa, eu amo ganhar presente. Ainda mais nessa véspera, né? Véspera de Natal. Olha, meu irmão, que tá feio. A mão tá feia assim de mexer no perigoso. Pra quem não conhece, pra quem é novo no canal, eu acho que novo não tem mais ninguém, né? Não tá mais ninguém se inscrevendo no canal. Pra quem é novo, perigoso é o meu Corsa. Nossa, vou ter que dar mais um pause aqui, que o Jota caprichou aqui, hein? Olha só que bacana, não? O que será que tem aqui dentro, hein? Vamos ver lá. Deixa eu dar mais um pause aqui. Rapaz, eu falei todas as pedras aqui e não tinha soltado o pause. Vamos começar tudo de novo. Mas vale a pena ver, né? Olha que coisa mais linda. Uma ágata rendada. E pensar que isso aqui é tudo que o Jota acha lá no Paraíso das Pedras, né? Ele acha no Paraíso das Pedras. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele acha no Paraíso das Pedras e manda. E faz o trabalho dele lá. Trabalho show, né? Trabalho sem comentário, né? Olha que coisa espetacular que fica isso. Meu Deus do céu. Outra ágata aqui, ó. Não repara na unha, não que eu tava mexendo no carro. Tô montando o motor do carro. Aqui nós é motorista e mecânico, tudo junto. E, na verdade, não é nenhum dos dois. Olha essa aqui, essa jaspe. Que coisa mais linda. Essa jaspe preta e branca. Obrigado, Jota. De coração mesmo. A mais linda que eu achei foi essa aqui, ó. Olha as cores, né? Que tem. Essa calcedônia. O Jota consegue deixar a pedra tão bonita que você não consegue nem distinguir o que ela é. É uma calcedona, é uma ágata, é uma jaspe. Jota, Jota, Jota. Obrigado, Jota. Olha essa aqui. Ele consegue deixar com brilho, né? Tão intenso na pedra que... Isso aqui, por esse pedacinho aqui, é uma ágata, ó. Olha essa aqui. Que coisa mais linda. Uma calcedônia, né? Eu acho que é uma calcedônia. É o que eu falei. Ele consegue dar um trabalho, fazer um trabalho tão bonito na pedra que a gente não consegue nem distinguir o que é. Essa aqui é um quartzo verde. Tudo achado lá no Paraíso das Pedras, do Jota. Aquele abraço, Jota. A gente começou junto, hein? Agora, essa aqui eu não sei o que é, não. Vamos ver junto. Nossa! Aqui tá o pulo do gato. Olha só que coisa mais linda. Uma ametista. Como é que pode, né? O Jota começou do nada, igual eu falei, né? Começou com motor de geladeira, com motor de liquidificador, motor de maqui, lavar roupa. Agora, como que ele consegue deixar uma pedra assim? Que coisa mais linda. É uma ametista. Tem mais aqui, hein? Tem mais. Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais uma. Não sei o que é. Não abri ainda. Vamos abrir junto? Vamos abrir junto. Vamos ver se essa aqui eu não conheço. Vamos lá. Tá difícil, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Caiu. Ah, essa aqui. Ah, essa aqui é um green gold. Olha só. Não tá focando. Pera aí. É um green gold. Olha que coisa mais linda. E parece que é um green gold rutilado. Não é, não. Não é rutilado, não. É que eu tô vendo através do celular, né? Então, ele embaça, mas não é, não. Olha que coisa mais linda. Olha a qualidade da lapidação do Jota, hein? Do João Neto. Como é que pode isso? É lapidário mesmo, né? Agora ele colocou lá lapidário. Mas minha unha tá feia, não? Tá doido. Por que que não feia a unha, pelo menos, pra mostrar as pedras? Então, tá aqui o jogo, hein? Acho que não tem mais nada aqui, não, né? Olha que coisa mais linda. Que coleção mais linda de pedra. Vou até tirar aqui um print pra colocar no começo do vídeo, hein? Bom, quem gostar do vídeo, se inscreva no canal. Eu sei que ninguém tá se inscrevendo mais em nada, né? E vou deixar aqui embaixo, aqui, ó. Cadê o dedão? Vou deixar aqui, ó. O canal do Jota lá. Se inscreva lá. Deixa o joinha que o cara merece. É uma pessoa que merece todo o respeito, todo o carinho do mundo. Uma pessoa humilde, uma pessoa que correu até do sonho. E conseguiu realizar um sonho que poucas pessoas conseguem, né? Eu mesmo sou um. O dia que eu deixar uma pedra assim, o mundo acaba. Falando em achar pedra assim, todo dia eu tava assistindo um vídeo tão mentiroso que o cara tava achando pedra assim na natureza. Ele tava cavocando um barranco. Aí falava, olha o que eu achei, que coisa, que pedra bonita, né? Mas vai mentir assim no inferno, viu? Ai, que coisa linda, né? Obrigado, Jota. Tá aqui, ó. Tá aqui a coleção aí, ó. Aí, juntando mais com outra coleção que eu tenho aqui, que eu tô guardando. Agora eu tô colecionando pedra. Tô colecionando. Logo eu vou começar a vender, mas não a das minhas coleções, né? Eu vou começar, eu vou começar a vender pedra bruta, que eu vou comprar aí. Ô, mandando também aquele abraço pro Célio lá do Rio Grande do Sul. Célio, esqueci de você, não, hein? Pensei que eu esqueci, não. Quando eu esqueci, não. Calma, calma aí. Célio, aquele forte abraço aí. Aí, juntando aqui, deixa eu pegar as outras lá, mas eu não vou misturar, não. Ajuntando aqui, essa que eu ganhei do meu amigo Júnior, ó, daqui pra cá, ó. Do meu amigo Júnior lá de Cuiabá. E essa aqui é do Jota. Olha que... Olha só que tesouro, né? Isso aqui pra mim é um tesouro. Isso pra mim é um tesouro, não é... Não é brincadeira, não. Não é... Tô falando assim de coração mesmo, não é... É uma coisa muito linda, né? Muito... Poucas pessoas têm esse gosto na vida, né? De ver uma coisa tão linda assim, ó. Essa é minha... É o começo da minha coleção. Mas tinha que ficar um cabelo ali pra atrapalhar o vídeo. Ah, mas eu vou falar, viu? Deixa eu soprar e ver se sai. Não, não sai, não. Deixa eu dar um pause. Pô, quando é pelo de gato, é cabelo. Ah, tá louco, não. Olha só aqui. E depois eu faço até um history pra colocar no Facebook também isso aqui, ó. Essa é a minha pequena coleção. Começou agora, né? Aí logo vou aumentar, aumentar. Até se transformar numa coleção gigante de pedra, hein? Obrigado, Jota. Muito obrigado mesmo de coração, amigão. Deus abençoe, Jota. Você e toda a família. Meu, muito obrigado a todos os inscritos. Deixa eu dar os 10 minutos aqui. Ninguém assiste mesmo, né? Pouca pessoa assiste, mas... Aquele que assistiu, meu, muito obrigado. Deus abençoe. Lembrando que agora tem justos 40 mil inscritos lá pra 2050. Vai ter um sorteio no canal, hein? Sorteio inédito. Mas não vou falar o que é, não. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Jota, mais uma vez. E tamo junto. Não vou mais falar, fala comigo, não. Que ninguém tá falando mais mesmo. Tchau.